Aham Cusão, eu tô vendo um negócio aqui Tô querendo trocar, cuzão Mau Mau Tô querendo trocar, Mau Mau Ó, deixa eu mandar um vídeo aí, se liga, não vaza em live, cuzão, meu carro novo, se liga Tá querendo pegar a Huracan, é? Aí Tá aí, ô, John? Rapaz, essa Huracan e Spider é pique, hein John John Calma, Mau Mau, eu tô brisando aqui no meu futuro, eu tenho que mentalizar Olha meu carro, mano, me parabeniza, por favor Ué, você comprou? Aham, olha aí Te mandei no Whats Você já comprou, Mau Mau Aham Olha aí Tem que ficar segurando, Mau Eita, rapaz Eita, rapaz E aí Eu vou com você No IRL Pode? Você vai? Vou Vou Quer mostrar pra galera Minha nave nova? Não Não, tem que ser surpresa Beleza Essa aí é braba, viu? Essa aí é braba, apura, tá? Apura Tem que respeitar A STO é braba, né, mano? A STO achou ela linda, cuzão Pô, chat, eu não vou mentir pra vocês Tem umas STO que tá 5 milhão e 500 E outras que os caras me chamam falando que é 5 milhão, mano Outras aqui, ó 5.9 Outras 6 milhões, vai Tá preço de banana De graça Tá barato demais, ó Tá de graça Tá de graça Um mêsinho Um mêsinho de graça Um mêsinho de trampo Papo 10 Sabe de todos aqui qual que eu pegaria? Num pulo de gato? Qual? Ahn Essa aqui, cuzão Só que ela Não tem o histórico, né? Qual? Essa aqui é linda Essa aqui é a mais linda do Brasil Essa aqui eu pegaria na hora Mas eu acho que tem a perda ali, mano Eu acho que tem É, teve alguma coisa que ela mexeu na frente dela, mano Essa aqui é muito linda A configuração dela, cuzão Eu fui lá ver Pessoalmente, olha Cê é louco, mano Isso aí traz o amor da vida de volta em 3 dias, meu 3 dias, não 2 horas Essa aqui é muito linda, mano Muito linda Muito, ó, Black Do jeito que cê gosta, hein, John Para, mamãe Porra Fazendo as coisas, cara Cê é louco Eu acho lindo, mano Olha esse STO Black aqui também Cusão Olha essa Sinique Vai pegar Vai pegar aquele negócio lá, Sinique Já liga pra esse cara aqui, ó Nem passa por mil dinheiro Já vai a Ferrari Briggs Não posso não, chat Vou vender meu carro, pô Tô querendo vender Os caras querem pegar meu carro Pra pegar um negócio, né? Cenas Não vou mentir vocês Eu quero vender meu carro e Pegar um helicóptero Alguma coisa assim Eita, porra Sério, mano Caralho Achei que ele ia lançar um carro E o helicóptero Sério, cusão Tu vai foder no céu, piranha Dentro dele Cadê o... Tem rois rois aqui? Tem rois rois? Aí é foda Não, esse é o SUV, cabrito Esse aqui, ó Acho que é... É aquela lá que a gente tava É, mas esse aí é velho, mano 2012 2012 Dois milhão e meio Rui rois Cê é louco Mas isso aí é o quê? É tipo de família, né? Ou é aquele... É coisa de tipo assim Que? Chico Esse é carro de mafioso, cabrito Mafioso Olha aí Esse aqui, cusão Esse aí tá comendo pro Mau 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 Nada a ver Juro, juro Nada a ver Nada a ver, Mau Mau Esse carro aqui é uma chileira do caralho Isso aqui Isso aqui é personalidade Entendeu? Isso aqui é personalidade Só quem entende Só quem entende Vai com as outras Ninguém tem? Como é que vai com as outras? É só quem entende Como é que vai com as outras? Sai fora Aparece carro funerário Sai fora Rapaz Se carro funerário for assim Porra Deixa eu andar nesse aqui Olha aí Não é feio, cusão Não é Não é Não, é bonitão Cê é louco Aqui, ó Aqui, ó Blue interior Esse aqui é o que eu gostaria de ter pra mim Caralho Esse interior aqui, ó Pega esse aqui Pega esse aqui Assim, ó Com azul dentro Assim, ó Esse aqui pra mim É o mais bonito que tem A combinação dele Ó Pega a visão desse aqui Que esses caras fizeram É, rap Isso é um full paint job Internal Externo Color Eu achei que só a roda Que devia ser outra cor Nada a ver Roda branco Parece uma Mas de plástico, cara Cusado Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Cê é louco Vai parecer Cosme e Damião Meu amigo De tanta bala Os caras é Cosme e Damião Então toma bala Não passa nada Aqui, ó Olha esse aqui Ghost Cê é louco Esse é embaçado Esse é embaçado Ghost Esse é doido É destrelado Esse é bonito Porra Olha Cê é louco 5 milhão 2022 Vai ficar lá Ô, ô, Gotinho Oi Sabe o que eu fico imaginando? Pra você ver O John fica vendo esses carros De 5 milhão Me ofereceram sabe qual? Eu só queria um de 200 mil, mano E eu não tenho Me ofereceram esse aqui Pela minha Ferrari E um dinheiro Continua aí, Gago Sabia? Calma aí Que eu não vi Me ofereceram Me ofereceram uma dessas Com tipo 5 mil km E E um dinheiro Mas eu acho ainda que você tem Sabe É Eu desde criança Sabe aquele carro que você fala assim Caralho, um dia eu quero ter Sempre foi a Lampo Então já clansa a Lampo Realiza os desejos, filho Realiza Sempre Sempre foi a Lampo E pega uma baratinha Essa aí, ó Essa aí 3.800 Vambora 3.000 Sempre foi a Lampo Aí, ó É louco Caralho, essa aqui é pica em cenas Aí Tá aqui em BH Essa é embaçada Caralho, mas 5 milhão Não, 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 não Tá louco 5 milhão Caralho, essa aí Mega feirão Que feirão é esse, amigo? 5 milhão 5 milhão É, o gerente tá louco O gerente enlouqueceu Sabe qual eles me ofereceram Também Essa semana Essa aqui, ó Cara, essa aí Me ofereceram essa, mano Os cara falou Se você quiser Ele aceita sua 488 É uma dessa aqui, assim Eu acho que é essa aqui Essa Ave Maria Essa aqui Olha, azulzona Do minha cara Essa aí Minha cara Pode comprar Essa é exclusividade Cara Pô, mas, mano É muito feio, mano Essa cor Se eu pegasse o carro desse Eu ia trocar a cor na hora Na hora, na hora Não, peraí Aí é loucura, pô Pô, muito feio, mano Muito feio, mano Muito feio, mano Esse azul não dá Não, peraí Não, peraí